Sente a vibração Eu ponho pra dentro, não tenho bola fora Me fio a vida, a menina te chora Tomei com a cabeça, sem choro, nem velho E vou lá pra frente, é no meio das pernas Eita, 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 brasileiro quer o treinador Futebol, mulher e rock'n'roll Meu Deus, como isso é bom? Futebol, mulher e rock'n'roll Meu Deus, como isso é bom? Futebol, mulher e rock'n'roll Futebol, mulher e rock'n'roll Meu Deus, como isso é bom? Futebol, mulher e rock'n'roll Meu Deus, como isso é bom? Futebol, mulher e rock'n'roll Meu Deus, como isso é bom? Futebol, mulher e rock'n'roll Meu Deus, como isso é bom? Futebol, mulher e rock'n'roll Eita, 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 brasileiro quer o treinador Futebol, mulher e rock'n'roll É com minha voz e é bom pra caralho Alho, alho, alho brasileira quer Alhando dinheiro Alho, alho, alho brasileira quer Alhando dinheiro Alho barulhado Alho barulhado Alho barulhado Alho barulhado PASCORETE DA IGREJA RUKATSU ETA, 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 BRASILEIRO QUE VOCÊ DA! Futebol, mulher em rock'n'roll, meu Deus como isso é bom! Futebol, mulher em rock'n'roll, meu Deus como isso é bom! Futebol, mulher em rock'n'roll, meu Deus como isso é bom! Futebol, mulher em rock'n'roll Futebol, mulher em rock'n'roll Música 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 O que aconteceu é pra você? Seguem com Deus!